Olá pessoal, hoje a gente tá aqui com a Ford Ram, a gente fez um negócio bem bacana nela, uma Limited a gente fez o acionamento do retrovisor, ela já vem com a teclinha aqui ó, você aperta, recolhe os retrovisores olha lá, a gente fez agora, direcionado pelo controle original do alarme pra posse, mano aqui a gente desceu, aqui a gente vai ó, vamos travar o carro recolher os retrovisores, ao destravar e ligar a ignição os retrovisores voltam a posição original outra coisa bem bacana também, acho que pouca gente sabe, é que aqui no controle remoto, você já pode acionar o vidro lembra, você travou segura um pouco, questão de 5 segundos o vidro vai começar a subir depois que o vidro começa a subir, você solta por que que não subiu, que eu não desci do carro desci do carro, fechei travei, segurou ó, já acionou o vidro se você quiser abrir, um toque, dois toques, pressionou já vai abrir retrovisor ligou a ignição sendo de retrovisor abre a porta desceu do carro travou segurou um pouquinho retrovisor recolhe os vidros acionam chegando no carro quer tirar aquele cabozão destravou pressionou um pouquinho começou a abrir o vidro soltou isso aí pessoal ó ó ó ó ó ó ó ó